oi pessoal voltei agora a pirara acho que tá batendo aqui eu vou botar um pedaço de tilápia nem da última vez viu o ponte de queijo tá aqui não tem ponte de queijo não mas vamos ver trouxe mais tilápia trouxe mais tilápia aqui pra ver se pega a pirarara vou mostrar pra vocês as tilápias aqui ó aqui são só os pedacinhos da tilápia tá vendo aí ó agora eu vou iscar um pedaço aqui eu tô achando que ela tá bem aqui batendo aqui fez um rebojo grande se eu tiver aqui não pegar agora aí isquei vamos pescar hoje com plus fish 7 mil vamos esperar agora né vamos esperar que ele tá pingando hein primeiro dezembro chuvoso se a pirarara estiver aqui vai correr vamos esperar pra ver éi meu filhão e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 aí, hein? Vamos esperar aí. Esperar, porque esses peixes são espertos. Cheguei, tava tudo aqui batendo aqui, ó, num pedaço de pão. O Lourenço tinha jogado ali, ó. Mas cadê? Subiram os dois ali, assim, grande. Os peixes aqui são formados em raba. Os mineiros do pão de queijo. Ó, pegamos a pirarada aqui, o Lourenço ali, ó. Dei pra ele ali, segura ali. E tamo com a pirarada, ó. Puxa, Lourenço, a pirarada, isso aí, é o menino de ouro. Menino de ouro, ó, gente, ó. Ah, não, é tambaqui. Ah, não, é tambaqui, né? É, eu vi o tambaqui subindo. É porque você sempre falou que era a pirarada, né? Pega o passaguá ali. É tambaqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó, vai? É, eu vi o passaguá ali, ó. É porque pegou nessa minha outra linha aqui, ó. Ele tá na pirarada, peraí. Toma aí, toma aí, aí. Assim não, assim não. Aí, ó. Olha, Lívia, tá fazendo o passaguá na hora. Estarei longe, estarei. Tá. Assim, ó. Puxa a linha, puxa a linha. Puxa, puxa, puxa. Recolhe. Aí. Piquente, pequente. Piquente? Rapaz, tu viu? Um dos três robótis, hein? Ó, você até deixou ele na boca pra mim, né, tá? É? Deixa. Puxa, pegou no nariz, ó. Puxa, pegou no nariz, né? É que pegou no nariz, né? Ah, ha. Puxa, velho. Todo sujo. Vamos banhar. Vamos banhar ele aqui. Tá nervoso. Tá nervoso. Aí, no pão de queijo. Aí, ó. Grandinho, ó. Pão de queijo, gente, ó. No rancho javali. Demorou, estou aqui desde duas horas. Agora que é quatro e doze. Pessoal, pessoal. Lourenço pegou um peixe aqui, um tambaqui, ó. O menino está forte. Olha só. Ó, aí. Lourenço aí, gente, ó. Mas ele tinha pegado um. Mas ele tinha pegado um. Ó, rapaz. É grande o homem, ó. Ó, aí. Enrola, enrola, enrola. Opa. Deixa eu tirar ele aqui. Eu vou pesar não, porque a balança está do outro lado. E aí, pessoal. Mil quilos. Urra. Mil quilos, ó. Cento e quilos. Ai. Bota o lambariho agora. Ah, rapaz. Pega ali o lambariho. Está mordendo o anzol? Não morde o anzol, não. Tem doido. Ele mordeu o anzol, sim. Mordeu o anzol. Ele não vai botar a mão na boca. Olha aí. Está bem na pontinha aqui, ó. É porque entrou no... Acaba. Cadê? Olha ele cá. Se você está mordendo o anzol, não vai botar na boca dele, não. Mas ele está limbo aqui. Hã? Está limbo aqui. Aqui. É porque ele está mordendo o anzol, moço. Solta o anzol. Abre a boca. Aê. Tem anzol sem farpa, Marca. Aê, Clarence. Uh, pessoal. Eu tenho um lambariho. Aê. Ó. Eu que peguei. Curte, compartilha e dá um like. Que vamos para mais um. Ó, bicho brabo. Rapaz. É isso aí, galera. Ó, venço na área. Agora passa.